Posso? Pode, desculpa, demora. Vamos lá! Um jogo atrás do outro pra pegar a relação. É uma coisa de louco. Bola em jogo, rolando mais uma partida aqui. Orange B contra Lions B. Com falta. Orange B contra Lions B. Pegar um jogo atrás do outro é coisa de louco. Vamos lá pra bola. A falta é pro time do Lions B. Aí o Gui autorizado! Defendeu o Davi! Davi faz a primeira atuação no jogo. A bola batida pro alto dele, foda-o! Deiro de meta, vamos lá! Pra bola! Pro devido reinício, agora sim! Aí o domínio de bola do time. Do Orange agora não mais. O Lions. Ó, o goleiro é Davi do Orange. Nós temos aqui, vamos lá com calma, Bernardo. Bernardo. Benício. Bola pra fora. Tem o goleiro Davi, tem Bernardo, tem Benício. Esse é Eduardo. Tem três atletas sem número. Três atletas do Orange que estão sem número. Aí o chute pro alto, a bola vai passando. E a bola saiu. E do lado? Do Lions B? Tem o que ver pela numeração. O goleiro. Tem o que ver um número, porque tá complicado ir ver o número lá, hein? Seu nome... É 70, se eu não me engano. Se for 70, é Rafael. Reversão. É isso mesmo. Rafael é 70, o goleiro. Aí tem Gui. Guilherme, camisa 10. Tem outros também... O Arthur. Chute pro alto, a bola parou o jogo. Lorenzo. O goleiro é Rafael. Tem... Guilherme. Lorenzo. Aí o Lorenzo tocando. Chegando ali em cima, Arthur. A bola bateu nele por último. Bola do goleiro. Além disso, também tem... O camisa 15. Vou até pegar. Se eu não me engano, pode ser o Pedro ou pode ser o Mácio. Bola tocada, afastou o perigo, voltou. Caio também tá no time do Lions. Já deu pra ver aqui. Caio 23. Dois do Lions que estão sem número. Aqui, pelo menos, na minha relação. Pode ser que seja o Pedro ou o Mácio. Guilherme de primeira. Defendeu o Davi. A bola volta. Guilherme, perna direita, faz o cruzamento pra área. O corte é feito, a bola bate no teto. Eu tô acostumado com o futsal, que eu digo teto, né? Porque na verdade é tela. Aqui é tela. Chutou e a bola foi por cima. Na batida pro gol. Do jogador. Camisa 17. E a bola foi por cima. Aí o jogo rolando. Autoriza. Chute pro alto. Parou o jogo. Bateu na tela. Deixou até passar a bola. O goleiro da vida deixou até entrar no gol. Mas não valia nada. Quem foi lateral pro Orange. Voltou de cabeça aqui chegando. Arthur. A bola bateu no próprio. Tentou em disputa. Saiu de novo. Outro lateral que favorece o time do Orange. O Bernardo. O arremesso foi feito. O toque foi pra frente. O chute de longe. Bola pra fora. Estamos aqui no FPS Sports. Já chegando próximo da troca pedagógica. Guilherme lançando. Já domina Lorenzo. A defesa chegou cortando ali pra tirar. E a bola foi pra fora. A lateral é para o Orange porque o viriz viu. Arremessou. Dominou. Tentou partir pra cima. Aí o lançamento. Tentou o drible. Bola pra fora de novo. Afastou jogando pra fora o Caio. E o lateral que favorece o time do Orange. A bola tá viva dentro da área do Lions. Lions B, né? Tem o Orange B e Lions B. Aqui no Sub-11. Vamos lá pro jogo. Vai reiniciar. Agora sim o arremesso foi feito. A bola foi pro alto. Tocou. Chutou pro gol. A defesa corta mais uma. Voltou. Partiu, Gui. A proteção. A proteção. E foi a perda linha de fundo. É escanteio. Arremessou. Cabeceou. Direto pro gol. Gol. Do Lions B. Na bola batida. O gol foi do camisa 15. Pode ser que seja o Pedro ou o Márcio. Ou outro atleta por aqui. Mesmo assim o Lions tá na frente. É porque foi tão apressado aqui que eu peguei a relação. E foi complicado. Pra gente poder pegar a relação. Às pressas. Mesmo assim o Lions tá na frente. Lions B1. Hora de B0. Aí o jogo reiniciado. Agora sim. Pode ser pegar a identificação do camisa 15. Aí Benício. Deixando para o Heitor. Sobrou. Veio pro chute. Felipe. A bola volta. Defesa o goleiro Davi. Em dois tempos. Dois tempos. O goleiro defendendo. Aí Benício. A defesa passa mais uma. Caiu chutando pro alto. A bola foi pra fora. A lateral é para o time do Orange. Já cobrado. Dentro da área sobrou. Goleiro. 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 É do Orange. Luiz número 10. Empata o jogo. Aqui no Recife. 1x1 no placar. Orange B1. Lions B também. Uma bola batida. O corte foi feito. Aí. Afastou. E a bola foi pela linha de lado. O goleiro pode pegar com as mãos. Aí o Rafael. Rafael que é o goleiro do time. Já rolou a bola. O toque foi pra fora. A lateral que favorece o Lions B. Orange B1. Lions B também. Ainda tá valendo. Não mais. Para o jogo. Aponta o árbitro. Por falta. Autorizada a cobrança. A bola é batida. Pro gol. É do Lions B. Caio. Camisa de número 23. Voltando à frente do placar. Aí a chegada. Disputou para o jogo com a bola do goleiro. reiniciar a partida. Agora sim. Pula a bola. Esse é Vinícius. Já tocando. Acabou não. Dando para o Luiz. Ele vai atrás de recuperar a bola. Continuando a disputa. Insistiu. Levou a melhor. Aí sobrou para o Eduardo. Boa jogada. Adiantou muito. O goleiro segura. Caindo na bola. Com tranquilidade o goleiro Rafael. Aí o Caio. Deitou. Pediram mão. Juiz não deu. Benício. A bola saiu agora. Lateral para o Orange. Valeu. Aí o domínio. Bom lançamento do Eduardo. Lançamento perfeito agora. Lateral é para o Lions B. Aí o chute para fora com o lateral. Dois a um Lions B diante do Orange B. Autorizado o lateral. Já cobrou. A bola foi para o alto. A defesa cortou. Segurou. Chuta o rasteiro. E a bola. É do Lions. Vai para o canto lá o Benício. É isso que eu estou dizendo. É uma categoria. São categorias que. É mais ensinamento. É mais ensinamento. Do que a prática mesmo. Do que a vera. Cabeçada para o alto. É mais ensinamento. Do que o jogo a vera mesmo. Do que o jogo a vera mesmo. Aí a bola dominada. Passou no meio. A bola bate no Felipe. A bola não saiu não. Benício. Pega a sobra. Continua a disputa. Eduardo. Benício. Tira dele. Chute para frente da defesa. Aí Caio. Rifando com tudo. O dinheiro de fundo. Tiro de meta. Vai terminar o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Primeiro tempo de Lions B2. Orange B também 1. Aliás. Perdão. Orange não. Lions B2. Orange B1. Agora sim. Perfeito. Ai. Gente volta logo logo. Continue ligado aqui no Real do Júnior. Narrador. Hino. Futebol Brasil. Gols no rádio. Tudo em um só. Muito bem. Estamos de volta. Agora com o segundo tempo. Os times estão retornando. Olha. Amanhã. Domingo. É o dia mundial da conscientização do autismo. E amanhã. Domingo. Já que o jogo é gravado no dia 1º de abril. Tem um vídeo especial. Sobre o autismo. Que eu mesmo. Produzi aqui para vocês. Eu mesmo estou fazendo esse vídeo para vocês. Estará no ar. Domingo. Dia 2 de abril. A partir de 2 da tarde. Confiram lá. Viu. Estará no canal. Eu vou falar sobre o assunto. Não sobre o assunto em si. Mas. Como eu. Everaldo Júnior. Lido com essa situação. Lido. Com o autismo. Portanto. Fique ligado. Caro internauta. E cara internauta. 2 da tarde. De domingo. Está no ar. Estará no ar. O vídeo. Do dia mundial. Da conscientização do autismo. Pode começar professor. Bola rolando. O segundo tempo está valendo. Vamos nessa. Bom segundo tempo. E está um som alto aqui. Espero que não afete nada. Até mesmo a própria. visualização do jogo. Não só a monetização. A visualização também. A bola batida para o gol. O Zeca faz a defesa. O jogo foi do Fernandinho. O portanto foi do Fernandinho que fez o gol. Fernandinho o autor do primeiro gol do Lions. O lançamento. Arthur. Acabou sendo derrubado. Mas foi o lance. Luiz foi no combate. E a bola ficou com o goleiro. O goleiro é Davi. Número 1. Aí a bola rolando. Lions B2. Orange B1. Aí a bola dominada partindo para o ataque. Lançamento na frente. Não deu. A bola voltou. O contra-ataque é do time do Lions de novo. A bola foi tocada para fora. Lateral para o time do Lions. Lateral é para o Lions. Vamos nessa. Arremessa é feito. Chutou para frente. Aí a bola dominada. Recuperação. Chute para o alto. Gol não. Gol não. O goleiro fez uma grande defesa. Sensacional Davi. A bola não pegou não. Ainda vale. Para fora. Na verdade a minha impressão é que a bola tocou na tela de cima. Essa foi a minha impressão. O gol eu sei que não foi. Porque Davi fez uma grande defesa. Aí o jogo está paralisado. Atendimento do goleiro. Está parado o jogo ali. Veja só. O goleiro Davi sendo atendido. Que na verdade foi um lance confuso. Grande atuação do goleiro. Olha só. Está aí o atendimento. Você pode ver na tela. Atendimento do goleiro. Porque foi só um lance esquisito. Mas está tudo bem. Vai sendo atendido ali. Vai recebendo toda aquela massagem. Todo o procedimento. A bobeira inclusive chega. E agora vai ter o devido reinício aqui. No FPS Sports. E aqui é bem animado. Está tendo música. Mas isso é que eu temo. Pode até ser que acabe com a monetização. Agora. O problema mesmo. É a visualização. Pode ser que não vá. Por isso que eu tenho medo. Tenho até um certo medo. Quanto a isso. Com o jogo rolando aqui. A música tocando. Direitos autorais. E é um problema. Imenso aqui. Por isso que. Por isso que tem essa questão também. A gente espera. Que não atrapalhe. Espera que não atrapalhe. Se não. Vamos ver aqui. Um jeito. Para divulgar esse vídeo. Vamos lá. Remesso vai ser feito. Pulou. Seguiu o jogo. Vai tentar cortar a bola. Aí a proteção. Continua em briga. O Luiz. Saiu em lateral. É para o time. Do Orange. Sol forte aqui no Recife. A bola para o alto. O corte é feito. Ainda o jogo seguiu. O Orange responde. Eduardo. A bola voltou. Chutou. Para fora do gol. Para fora do gol. Remesso do goleiro. Teiro de meta. Para Rafael. Fazendo a cobrança. Ele mesmo joga no chão. Aí a bola para o Heitor. Fernandinho correu aqui pela direita. O lançamento é no meio. Continua. Acabou tocando no Guilherme. A bola foi para fora. Lateral para o time do Orange. E a bola foi para fora. Já foi feito o arremesso. Guilherme. Foi correndo. Foi correndo o jogador do Orange. E a bola do time continua sendo do Orange, né? Justamente o que eu dizia sobre. Aqui é aprendizado. Lateral é para o time do Orange. Agora mais avançado. Lá para o campo de ataque. Tentativa de chegada. Não deu ali para Luiz. A bola voltou. O chute para o alto. Linha de fundo. Vamos lá. Agora está tendo alto-falante, né? Agora está tendo alto-falante. Vamos lá. O chute para fora. O chute para fora. O medo é exatamente isso. Vamos lá. Cruzamento de Fernandinho. A bola foi cortada. Voltou. O goleiro vai segurar. Davi. Aí o toque. Afastou o perigo. Foi para fora. Vamos lá para o jogo. Dominou. Perdeu o tempo. O Pablo. A bola volta com o lateral para o Lions. Lateral para o Lions. Aí o jogo reiniciado. Valendo. Outra bola para fora. A lateral que favorece o Orange. Chute para o alto. Aí o contra-ataque. De frente para o gol. A batida Davi faz a defesa. Já fez uma grande defesa no jogo. Que na verdade foi no lance. Convenhamos. Convenhamos. Foi realmente esquisito. Com a minha impressão. Em particular. Que a bola colocou na tela de cima. Isso foi minha impressão inicial. Aí o jogo seguindo. A bola indo para o gol. O goleiro caiu. E a bola bateu nele. Mas não foi gol não. O goleiro realmente tirou. Talvez literalmente em cima da linha. O goleiro segura. Rafael. Lançamento. Aqui na direita. Mas a bola foi longe. Caio. E o lateral é para o Orange. Quem vai para a bola é o Luiz. Já arremessa. Passou por baixo. Outro corte. Outra bola para fora. A lateral é para o time. Do Orange. Isso. Falta. Falta para o Orange. Realmente pegou por trás. É Juan esse aí. Esse é Juan. Porque tem três ou quatro jogadores sem número. Esse é Juan. Autorizado a cobrança. Ele chuta. Pegou embaixo. É só tiro de meta para Rafael fazer a cobrança. Ele joga no chão. E a cobrança será feita pelo Caio. Outro chute para a frente. A bola passando. Bola fora com o lateral que favorece o Orange. Dois para o Lions B. Um para o Orange B. São os dois times B aqui se enfrentando. O jogador é derrubado. Falta. Falta em cima do Luiz. Fez o primeiro gol. É Davi, né? Ah, Davi. Entendi agora. Davi. Leveu o susto. Lá vai Davi. Aí o goleiro camisa 1. Do Orange. Ele é destro. Dois do Lions na barreira. Aí Davi. Perno à direita. Batida para o gol longe. Parou o jogo. Tempo solicitado pelo Orange. Foi tempo para o Orange. Exatamente. Solicitado o tempo técnico. Enfim. Está aí na sua tela a conversa lá. O som ficou baixo, né? Vamos ouvir um pouquinho. Aqui centralizado. Boa. Beleza? Esse cara mais aberto aqui. Biel. Alas Aguil. Tranquilo? Beni. Beni de meia. Luiz e Vinho. Beleza? Finalista. Você joga na direita. Vini joga na esquerda. Troca. Troca. Você viu o tempo técnico do Orange. Muito bem. Vamos nessa. Dois para o Lions B. Um para o Orange B. É o jogo valendo pelo Sub-11. O jogo passado foi pelo Sub-9. Vamos lá para a bola. Dá para até falar de boa até o momento aqui. Mas... O receio continua. Autoriza o árbitro. Cobrança. A bola passou. Desvio do Juan. Bola volta. Pablo. Bola. Bola. Chute. Gol. É do Orange. Luiz número 10. Luiz número 10. Fazendo. Dois a dois. Igualando o placar até aqui no Recife. Aí a bola dominada vem para cima. O chute para o alto. O goleiro vai deixando sair. A bola é fora. Davi. Bateu na tela. Bateu na tela. Aí o toque com o goleiro pegando outra vez. Davi no arremesso. O desvio de cabeça. A bola vai sobrar. Rafael. Caiu no chão com calma. Com tranquilidade. A arremesso é dele. Bola no meio. A bola foi desviada ali no Benício. Sobrou. Benício. Tem Benício do Orange. Tem Benício do Lions. Para que não haja confusão. Benício do Orange é 6. Camisa 6. Enquanto o Benício do Lions é 54. Outra vez o jogo parou. A bola é do Lions. Arremesso. Desviou. Acabou jogando para fora. Eduardo lateral para o Lions. Outra vez agora do lado de cá. Arremesso feito. O corte de cabeça. Aí a chegada. O chute para o alto. Aí o time do Orange partindo. Pode ser o goleiro virado agora. O toque por baixo. De Eduardo para o Orange. De Eduardo do Orange. Virando para a cara aqui no FPS Sports. Fazendo agora 3x2. E claro. Teve festa da galera. Teve festa das mães aqui. Porque o Orange virou o jogo. O Orange virou o jogo 3x2. E agora parou. Falta, falta, falta. Falta marcada. Teve festa aqui. Do torcedor que está do outro lado. De mães aqui também. Vibrando. 3x2. Virada. Do Orange. Vamos lá para o reinício de jogo. Aqui no FPS Sports. Já faltando pouco para acabar, hein. Já falta pouco para acabar. Bola ao chão. O tempo é por conta dos árbitros. O jogo segue. Aí o Orange. Querendo acabar com o jogo. Querendo sacramentar. O corte é feito por baixo. Relateral é para o time do Orange. Já olharam para o relógio. Aí a proteção perdadinho. Tentou disputar a bola. Derrubado. Acabou. Que vitória do Orange. 3x2 no placar. Uma grande vitória. Diante do Lions. Orange B. Contra o Lions B. 3x2 para o Orange B. Diante do Lions B. Aqui no FPS Sports. E daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Everaldo Júnior. Narrador e Inus Futebol Brasil. Gols no rádio. Tudo em um só.